Item 5, processo 48.530.44.2016.52. Resultado da audiência pública nº 48 de 2016, instituída com vistas à revisão extraordinária dos limites de FEC para o ano de 2016, da Companhia Hidroelétrica São Patrício Chesp. Diretor-relator, Dr. Tiago Corrêa. Em 10 de setembro de 2012, a ANEA aprovou a Resolução Normativa 3.663, que estabeleceu os limites de DEC e FEC para os conjuntos de unidades consumidoras da área de concessão da Chesp para o período de 2013 a 2016. Posteriormente, no ano de 2013, a Chesp apresentou o pedido de revisão extraordinária dos limites de FEC para os anos de 2014 e 2015 em razão de problemas do suprimento à distribuidora. Por meio da Resolução Normativa 4.444, a ANEA aprovou a revisão extraordinária dos limites de FEC da Chesp para o ano de 2014 e 2015, mantendo para o ano de 2016 os mesmos limites que já constavam na Resolução Autorizativa 3.663, a qual foi, nessa ocasião, revogada. Em 14 de outubro de 2015, por meio da correspondência número 22, a Chesp apresentou a solicitação de nova revisão extraordinária dos limites de FEC para o ano de 2016, alegando que os problemas de suprimento à sua área de concessão permaneciam com previsão de solução em meados de maio de 2016. A SRD, por meio do ofício número 31, negou o pedido da Chesp de revisão de tarifário extraordinária e encaminhou os autos para a SFE por meio do Memorando Número 500, de dezembro de 2015, relatando os problemas enfrentados pela Chesp. A Chesp solicitou a realização de uma reunião com a SRD para apresentar suas considerações quanto ao pedido, a qual ocorreu em 4 de abril de 2016. Na ocasião, a distribuidora alegou que as condições de suprimento não melhorariam até meados de novembro de 2016, previsão da entrada na operação do segundo circuito da linha de transmissão Barro Alto e Tapaci, ao contrário da previsão informada anteriormente na carta número 22. A SRD avaliou o assunto, por meio da nota técnica 99, que foi submetida à audiência pública para contribuições entre os dias 10 de 8 de 2016 e 9 de 9 de 2016. E a SRD avaliou as contribuições na referida audiência pública, por meio da nota técnica número 137. É o relatório. Procuradoria. Se trata de uma revisão extraordinária dos limites de FEC, matéria essencialmente técnica, por isso a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Aqui trata de um problema de indicador de qualidade, o FEC, por conta de razão externa. Tanto que houve as revisões extraordinárias para os exercícios de 14 e 15. No âmbito dessa audiência pública nós recebemos apenas uma contribuição, curiosamente a do Instituto de Engenharia do Paraná, e que de forma sucinta ele diz que, quanto ao início da validade dos novos índices, considerando que não foram responsabilidade da distribuidora e que ela havia solicitado a revisão dos valores desde 2015, deveria se vigorar a partir do primeiro dia do ano civil de 2016, e não a partir do mês civil subsequente à publicação da resolução que vai ser aprovada hoje, eventualmente. O fato de a empresa ter solicitado a revisão dos limites não vincula a NEL a propor a vigência dos limites na data solicitada, e conforme consta a nota técnica nº 99, quando da solicitação da empresa, a SRD entendia que parte dos problemas relatados poderiam ser resolvidos via fiscalização da NEL, atendendo inclusive a solicitação da própria empresa, sem a necessidade de revisão dos índices. A proposta de revisão dos limites foi então encaminhada em julho, após nova solicitação da CHESP, feita em reunião à NEL. Assim, concordo com a recomendação constante da nota técnica nº 137, e que concluo por não acatar a contribuição apresentada. Inclusive, a gente teve uma discussão prévia sobre isso já no âmbito da abertura da audiência pública. Tem alguns problemas de refaturamento, tem algumas coisas que é melhor dar alguma segurança jurídica. Dessa forma, a proposta para os novos limites dos indicadores individuais de continuidade decorrentes das alterações dos limites de FEC, juntamente com os limites sinalterados de DEC, conta da tabela abaixo. Então, o que seria publicado na resolução autorizativa seria essa tabela de DEC, que já era a original, e o FEC, revisto, então, para cada um dos conjuntos. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.0030.44, 2016, dígito 52, voto pela revisão extraordinária dos limites indicador FEC dos conjuntos das unidades consumidoras da Companhia Hidrelétrica São Patrício, CHESP, conforme minuta de resolução autorizativa e anexo para os períodos de apuração mensal, trismensal e anual de 2016, os quais passaram a vigorar a partir do mês civil subsequente à aplicação da respectiva resolução. Eu voto. Em discussão, aqui eu quero subscrever essa curiosidade aqui da... Não, nada contra, acho que qualquer um pode contribuir na audiência, né? Mas é curioso, realmente, o Instituto de Engenharia do Paraná fazer uma discussão tão pontual com relação a uma discussão do FEC, da Constituição do Interior de Goiás, né? Mas, em todos os casos, é bem-vindo a qualquer contribuição. É ótimo, porque eles estão atentos a todos os assuntos. É verdade. Mas, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela revisão extraordinária dos limites do indicador FEC, dos conjuntos de unidade consumidora da Companhia Hidroelétrica São Patrício Chesp, conforme inútil de resolução autorizativa em anexo para os períodos de apuração mensal, trimestral e anual de 2016, os quais passarão a vigorar a partir do mês civil subsequente à publicação da respectiva resolução. Próximo aí.